105 Beleza total O bando de ruas pra trás do troco E pra todos os guerreiros Se tá na chuva Mas Deus proteja Aba de bico, cresce o zóio Quando eu chego, se é covinho é foda Nenão nego, tô de mal com o mundo Terça-feira à tarde Já fumei com o li, cheiro com os covardes Eu só confini, mas ninguém Cê me entende, pagaginha Vem até, papagaio aprende Vagabora sem tabaco, usando o cuti versat Seguiu o talcote, usando o caminhão Da light, presente de grego, né Cavalo de troia, e tudo que brilha Relíquia nem jóia, não Vem pra aquela futa lá Fala aí, Jão O bico vem aí, mó cara de ladrão Como é que é, rapa? Calor do caralho Se sair, eu fumar, passa a bola ou mais Meio confiado, né? Eu percebi, pensei, ó só Que era truta seu Diz que tinha um canal E vende isso e aquilo Quem é, quem tem crime pra vender Quero um quilo Um quilo de queijo Cê conhece quem? Sei lá, então rei Eu sou novo também Mas irmão Quando ele falou Um quilo Não deixa o milho A bicha caiu Mais um jack já se viu assim Tá de pioragem Não vai daqui, ali Mó chavão Nesses trajes De óculos escuros Bermuda e chinelo Negão era a polícia Irmão Mó castelo Acontece Hoje eu sou ladrão Artigo 5, 7 As cachorras Me amam Os playboy se derrete Hoje eu sou ladrão Artigo 5, 7 A polícia É o mal no plano Eu sou o herói dos pivete Hoje eu sou ladrão Artigo 5, 7 As cachorras Me amam Os playboy se derrete Hoje eu sou ladrão Artigo 5, 7 A polícia É o mal no plano Eu sou o herói dos pivete Negão no São Paulo É selva E eu conheço a fauna Mas muita calma Ladrão Muita calma Eu vejo os canso Descer e as cachorras Subir os dois Pem dá pra ver Pem B e o GTI Mas também Néjão Sem fingir Sem dar pano É boca de favela Ô Fome Convenhamos Diazinha Trabalha Titânia Da pé As vezes Cagota de revolta Né Mas que Né Nada disso Não Cê tá nessa Revolta com o governo Não comigo As conversas Traidor Cobra cega Pensou Se a moda pega Negou Ele se pega Toda empate Aí sujou De bolinho Com cor Pode até ser Que tem Sei lá Qualquer lugar Vários tem celular Notar com a rede Daga Choque Que um de nós Troque uma cabeça Perigo que me pareça Pode ser Ó meu No dia de amanhã Quem sabe é Deus Eu não sei Não vi Não sou Morro cadia Irmão Deixa eu ver quem é Visto nem lembrar No momento Começa Hoje eu sou ladrão Artigo 5x7 Cachorra Me ama Cê é louco É o que há Juro pra senhora Mãe que eu vou parar Meu amor É só seu Brilhante Num cofre Enquanto eu viver A senhora Nunca mais sofre Tá naquele jeito Se é É agora É calça de veludo É bunda de fora Me perdoe Me perdoe Mãe Se eu não tenho mais O olhar Um dia foi Te agradar Com cartaz Escrito assim Doze de maio marrom Coração azul e branco Em papel crepão Seu Não era bom Pena que hoje em dia Eu só encontro Não sou abut de fotografia Juro Vou te provar Que não foi em vão Mas com piode de bacana Não dá mais não X gel Falando sozinho Essa era da boa O que acontece é pra mim O barato tá doido Mano te ligou ali Mas tem que ser Já Cê pensa Cê quer ir apontar Daqui a pouco Outra hora Oito e pouco Tá tudo no papel Tá pra arrumar Um troco de mim Tava montado Mas tem O que não pode Mano É do outro lado Mas é É pela ordem Vão mudar Mão a mão Só catar Demorou Ó só Te pus na fita Que essa é merecedor Não vou Te for E fica Foda aliada Beleza total